Em novembro, vai entrar em vigor a Lei de Imigração, aprovada pelo Senado em abril, que substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro, criado na ditadura militar. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, a reportagem explica a diferença. Antes, o estrangeiro era visto como uma potencial ameaça à segurança nacional. Agora, a lei vai garantir os direitos dos imigrantes e protegê-los de discriminação. A equipe de reportagem entrevistou o senador, professora de Relações Internacionais, consultor e defensor público. Todos ressaltam aspectos positivos da nova lei, que também tem um capítulo específico para a proteção de brasileiros no exterior. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser lido na versão em papel ou baixado em senado.leg.br.jornal.